O projeto Banho de Amor traz um pouco de dignidade aos moradores de rua. São oferecidos banho, alimentação, saúde, entre outros serviços. São voluntários que não têm vinculação política e religiosa, e que uma vez por semana trazem um pouco de felicidade a quem tanto precisa. Olha só que bacana! Olha só que tem jeito! Olha só o Brasil que eu quero! É esse aqui, ó! A gente precisa de tomar um banho de verdade, precisa de roupa limpa, calçado e alimentação. Toda tem o seu cara aqui, primeiramente Deus, né? E vocês aí? Marca da presença, né? E você, já tomou banho hoje? Algo que parece tão simples e corriqueiro pra todos nós é muito mais que isso, para cerca de 5 mil moradores em situação de rua. E a estrutura aqui é muito bem montada. É um banho quentinho, aquele banho gostosinho, o mesmo que você toma aí na sua casa. Filma, Lapoto! E agora nós vamos falar aqui com a Maria Alice, ela que é uma das coordenadoras aqui desse lindo projeto Banho de Amor. Maria Alice, fala pra gente o que é de fato o Banho de Amor. É um projeto que não tem vinculação política, religiosa nenhuma. A gente vive de doações, e o banho é a desculpa para recuperar a dignidade do pessoal. Dormindo na rua vários dias, é um pouquinho complicado. Então, tem que tomar banho de vez em quando. Todo mundo gosta de higiene, ficar limpinho. Ficar na Caatinga é complicado, né? Acontece todas as terças-feiras, né? Aqui, em quatro locais diferentes. E no último sábado e no último domingo do mês, também acontece a ação. Tem uma série de coisas que a gente oferece no banho, né? Alimentação, as marmitas com sobremesa, com chocolate quente agora no inverno. Tem a equipe da saúde, então médico, dentista e enfermeiro, para fazer triagem, encaminhamentos. Tem a estética, o cabeleireiro. Tem a maquiagem. Tem o serviço social. Então, o jurídico. Uma ação importante aqui também no Banho de Amor é esse momento literário, que os moradores de situação de rua têm a oportunidade aí de levar um livro, né? Ah, é bom levar um pouco de cultura, de história, porque tem muita gente que está na rua que não é porque quer, porque gosta de estar na rua, né? Às vezes é porque precisa, porque não tem para onde ir. E é bom ler um livro um pouco, colocar um pouco de cultura na cabeça da gente, para saber que nem todo mundo que está na rua só usa bebida, só usa droga. Às vezes está por necessidade mesmo. Pois é, fala para a gente. Hoje, em situação, você está na rua, em busca de oportunidade. Fala para a gente a sua história. A minha história é o seguinte. Eu necessito de emprego, você entendeu? Só que a minha carteira de trabalho, ela se encontra, nesse momento, se encontra branca, que eu tirei normalmente. Eu trabalhei autônomo, muito tempo, na rua, de camelô. Então, quando eu chego na empresa, às vezes tem vaga, o rapaz fala assim, ah, mas você nunca trabalhou, a sua carteira está branca. Então, eu fico sem condições. Porque as duas pegam, então não tem como eu chegar e trabalhar. Então, tem que participar desse evento. A carteira branca, pelo menos, porque a primeira assinatura é difícil, mas passou por ela, depois continua na categoria. Fala para a gente como é que é ter a oportunidade de tomar um banho quentinho. Não é ótimo nesse frio, e às vezes a gente que é mulher não tem muito lugar para tomar banho aqui, abençoa bastante. É uma maravilha, é um banho quentinho. É uma ajuda muito boa, são muito bons. A gente é grato a eles, e eles também a nós. Eu adoro, porque eles estão ajudando, não só eu, como todas as outras pessoas que precisam, né? Dá até para arrumar mais namorada agora, não dá? Ah, depois que eu me maquiar mais, pode ser. Literalmente, toma um banho de amor, né? É, com certeza. Eu estou muito feliz. A gente está embora cheirosinho, né? E o que é que eu posso fazer mais? Agora, estou embora feliz. Responde para mim, quem em sã consciência gostaria de dormir na rua? Responda para mim. Quem em sã consciência diria assim, vou sair do meu lar, para poder ir para a rua, pegar aí 6, 7 graus de frio na madrugada, não saber onde eu vou tomar café no dia seguinte, não ter um rosto para beijar, não ter alguém para dar um bom dia, da minha família, dos meus próximos, né? Muitas pessoas estão na rua com histórico de violência, fugindo da justiça, fugindo da sua própria história. Mas será que dentre esses todos aí não tem alguém, uma pessoa, que precisa de uma chance? Será que nós vamos discutir no Supremo Tribunal Federal a obrigação de cotas para ex-presidiários e ninguém vai falar sobre as pessoas que estão na rua e que precisam, como disse esse senhor, só de um registro na carteira para ter um novo emprego, uma nova ideia? Eu conheço uma jornalista que falou comigo um dia assim, olha, eu preciso trabalhar como jornalista na TV aberta, porque o meu currículo é muito bom, só que eu não consigo ir para a TV aberta, porque quando eu chego para apresentar meu currículo, eles dizem para mim assim, qual emissora aberta você trabalhou? ela diz que eu trabalhei nessas, mas já tem muito tempo, precisa se atualizar. Então nessa hora que a gente percebe que o anjo faz coisas por nós sem que a gente entenda. E durante a matéria do banho social, nós descobrimos, Minas Gerais, essa história. Olha só. A minha carteira de trabalho, ela se encontra, nesse momento, se encontra branca, que eu tirei normalmente, porque eu trabalhei autônomo muito tempo na rua de camelô. Então quando eu chego na empresa, às vezes tem vaga, o rapaz fala assim, ah, mas você nunca trabalhou, sua carteira está branca. A preferência minha é a quantidade de caminhão de lixo, que é um pique bom. Se alguém da empresa estiver me vendo, estiver me ouvindo agora, que me dê oportunidade, faz um teste comigo, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu preciso trabalhar. É, e aí, quando a gente tem credibilidade, quando a emissora tem credibilidade, fica muito mais fácil. Não estou prometendo que eu vou conseguir, mas eu tenho um irmão que a vida me deu, que se chama Marcelo Sena. Pensa no cara bom, pensa no cara do coração bom, pensa no cara de sorriso largo, é ele. Vou ligar para ele, meu irmão, vê se o Marcelo, vou ligar para ele, lá da KTM, que faz a limpeza, para ver se o Moisés pode fazer um teste lá. Não posso garantir, Moisés, mas se depender da TV Alterosa, a gente vai dar uma rabiscada nessa carteira sua aí, nego, velho. Tá bom? Vem comigo, meu irmão. Vou ligar, vou ligar. Acho que valeu a pena. Né? Não valeu a pena. Vem comigo, uma ótima oportunidade de você adquirir o seu...